Caçando cifras do Discord e enfrentando eles em cal. Ô, louco. Enfrentando em cal. Ô, se liga aqui. Mas não é só o cara sair da cal? Ou ele quer ficar na discussão? Acho que eles querem ficar na discussão, né, bó? A gente tem que assistir pra saber. Tá, por razões do YouTube, eu vou trocar a palavra do que a gente vai caçar aqui no Discord por torpedo. Beleza? Então vocês já sabem do que se trata. Primeiro eu criei uma conta fake fingindo ser uma adolescente vulnerável e depois procurei qualquer servidor de webnamoro no Discord. Eu encontrei alguns torpedos lá e depois confrontei eles na cal. Cara, uma menina de 14 anos é. Um cara que tá fingindo ser uma menina de 14 anos é óbvio que não é. Ah, claro. Tu se fingiu de pedaço e deu em cima de uma menina de 14 anos tendo a certeza de que era fake, mandando foto tua e os c****. Eita. O maluco ficou bravo. Caramba, mano. É o justiceiro? É o CQC versão internet. O CQC fazia isso, né, mano? O CQC tinha um trampo, hein, mano? O CQC ia lá. Eu adoro lembrar disso, né, cara? Eles faziam a conversa, convenciam a menina, marcavam o encontro só pra chegar lá e falar assim, e aí, seu p***? Você é p***? P***, hein? Ai, ai. Chegou a ver um vídeo desse, cara. Sim, sim. Oi, Mari. Oi. Achei você bem linda. Cacá, obrigada. Onde já se viu menina linda assim, solteira? Obrigada. Nossa, é o papo tiozão padrão, né, mano? Esse cara nem adapta, né, mano? Achei você bem bonita. Onde já viu menina linda assim, sem solteira? Tá, mas tipo assim, por que que ele sabe que é linda? É só uma foto de anime, né, velho? É porque o pessoal é meio estranho, né, na internet, né, velho? Os tiozão, né, mano, assim? Não precisa nem ser tão tiozão, né, mano? Mas tipo assim, se é uma menina e ela usa uma foto de anime um pouquinho mais sensual, o cara já soucia essa menina, deve ser sensual. Obrigada, eu acho. O que tá fazendo nessa madrugada, Mari? Só tu entediada, nada pra fazer e você? Só de boa. Pra matar o teu tempo. Meu Deus, já? Eita, caramba. Pra matar teu tédio. Pra matar teu tédio. Do nada, velho. Uma boa, vou chegar de madrugada, assim, nos meus contatos do WhatsApp. E aí, tá fazendo o quê? Nada, tô entediado. Mandar uma foto do meu pau pra matar teu tédio aí, velho. Que horror, cara. Fico pensando em mandando isso no grupo do condomínio. Jesus amado. Caramba, eu nunca mais entro aqui, cara. Aqui eu preciso admitir que eu saí um pouco do personagem porque não fazia nenhum minuto de conversa e o cara já tinha mandado foto da p*** dele, mas logo eu voltei ao normal sem levantar tanta suspeita. Ele devia dar um pouco de... Tipo assim, tá censurado, né? Ele devia pelo menos explicar como é que é a rola do cara, velho. Até agora tinha sido esquisito, mas a partir desse momento eu percebi que esse cara era meio transtornado. Então eu fui dando mais corda e tentando descobrir mais coisas sobre ele. Meu Deus, KKK. Calma. Eu nem falei que tava afim de nada. Você que tá todo bobo aí. Não tá afim. Eu tô só gosto de conversar primeiro. Quer saber o quê, Mari? Queria saber como é seu rosto. Aqui o cara tinha me ligado, mas como eu não queria acabar tão rápido, eu fingi que eu não tava no PC. Aceita. Ah, dá pra chamar uma amiga, né? Pra fazer também, né? Ou então desativar a câmera, velho. É. Ah, não, mas aí ele queria ver ela também, né? É mais difícil arrumar uma desculpa porque tem que usar a voz também. Ou o cara deixa o cabelo mais grandinho, né? Esses caras, assim, que fazem esses vídeos, assim, geralmente tem um cabelo grande. Não sei se ele segue esse padrão. Mas se ele tiver um cabelinho mais ou menos aqui preto, eu acho que ele consegue se disfarçar. Não posso calma. Se o Flamina enganava fácil, velho. Enganava. Agora. Quero te ver. Eu me mostro na câmera. Só não posso fazer barulho. Eu posso ir cal daqui a pouco mais. Se quiser esperar. Ok. Tô deitado ouvindo música. Não pode me mandar nenhuma fotinho sua. Eu quis. Do pau de novo, velho. Dizer foto do seu rosto. Não sou tão bonito igual você. Pausa. Primeiro eu queria explicar que eu usei a foto de alguém que tem mais de 18 anos. Não era nada explícito. Ah tá, não é essa a foto de anime, então. Mas que parecia ser menor de idade, só pra chamar a atenção desses caras esquisitos. Então, se falarem de foto minha, é por causa disso. Tá na hora de você me mandar fotos. Eu mando mais se mostrar o rosto. Tenho medo de você me abandonar se eu mandar. Manda. Caralho. O cara deve ser feio pra porra, né mano? Mostrar na câmera. Pode ser, só não posso falar. Aff, tá bom. Mari, oi. Saiu? Oi. Tava fazendo coisinhas pra comer. Pode chamada agora. Mais uns 15 minutinhos. Caramba, o cara quer muito sentar chamada. E eu vou poder. Tá, manda mais foto. Repetitivo, né cara? O cara não... O cara... Esses caras assim, mano. Malucão, assim, das ideias. É... Tiozão desse jeito, assim. Eu vejo pelos comentários da... Os caras te precisam... Manda foto, manda foto, manda foto, manda foto. Tipo, parece um animal, né velho? É, velho, velho, velho. Então, não... Oi. Tu vê muitos comentários... Oi? Tu falou, deu a entender muito que tu, tipo, vê muitos... Que olhou nos comentários, velho. Mas eu vejo... Não, eu entro no... Pra ver o comentário. Ah, então certo. É... O vídeo em si é só... Só pra... Pra ter alguma coisa pra ouvir. Enquanto leio. Não vou mandar foto. Tá, Mari. Essa parte é boa. Eu tentei descobrir o nome dele e aí eu perguntei... Como você se chama? E ele humildemente me respondeu... Roboto. Não tenho muito o que falar. O que você... Roboto. Que nome bosta. Trabalha. Fabrica de pirulito e bala. Você quer brincar com o meu pirulito, Mari. Bobinho, não falei nada. Você não tá afim, Mari. Talvez eu esteja... Muito absurdo. Por que que eu tô rindo disso, velho? Por que que eu tô achando graça? Você quer brincar com o meu pirulito, mano. Você já ficou com outra menina mais nova? Só uma vez. Mari, oi. Tá, aqui eu vacilei e acabei dormindo. Aí eu só chamei ele no dia seguinte. Eu dormi, KKK. Oi, Mari. Dur... Oh, caralho. Meu bem, amor, e mil. Dormi, e você? Dormi. Pode chamada. Estou de fogo. Oi. Agora não posso. Quando pode? Daqui a pouco. Tu querendo te ver, Mari. KKK, calma. Você é de onde? Queria pelo menos ver o seu rosto. Ok. O cara parece a descrição per... Oi? Olha o rosto dele aí. Não, pode ter sido... Pode ter sido o rosto também. Vamos ver o seu rosto. Ok. O cara parece a descrição perfeita do que eu diria que é um Discord mod. Você é bonitino. Sabe o que eu tô fazendo, Mari? O quê? Aceita a ligação. É tão urgente assim? Cara, por que que tu tá dando em cima de uma mina de 15 anos? Inclusive, o teu p*** é bem pequeno. Eu recomendo que tu procure um urologista e converse com eles. É, foi o que eu pensei. Ele é um justiceiro mesmo, cara. Caramba, humilhou o cara, hein? Dá um sermãozão assim, ó. E aí, seu merda? Ele é um verdadeiro CQC, mano. É o Rafael Cortez. Mas então... Era o Rafael Cortez que... Não, não era. Era o... O Lucas, né? Lucas Salles. Agora que vem a mágica. O Ronaldinho. Pra mim conhecia esse cara, eu precisava saber o IP dele. Então, a única maneira legal possível era a seguinte. Eu entrei com uma segunda conta e inventei uma historinha pra ele entrar na conta fake e excluir todas as provas. Aí o idiota, com a cabeça quente, foi lá e tentou entrar na conta fake pra pagar as provas. Só que o que aconteceu? Eu recebi um e-mail do Discord dizendo que alguém tava tentando entrar e nesse e-mail tinha o IP e a cidade da onde ele tava falando. Com essas informações, eu consegui tranquilamente fazer uma denúncia online. E agora é esperar pra justiça ser feita. Muito foda. Caramba. Muito foda. Caralho. Me surpreendeu, mano. O cara não... Ele não só dá o sermão, como ele tenta buscar uma punição também. Muito foda, muito foda. Tomara que funcione, né, mano? Oi. Oi. Como tá madrugada? Mari. Tô bem entediada. E você? Tô na mesma situação. Bora jogar verdade ou desafio? Vamos conversar um pouco. Quantos anos você tem? Beleza. Tenho 23. E você? Promete não me denunciar pra staff? Tá. Sério. Promete mesmo? Juramento de mindinho. Eu tenho 15. Eita traço kkkkkkk. Mas como prometi não vou falar nada. Mas vai parar de falar comigo? Sim. Ufa kkkkk. Quando falo minha idade a galera parar de falar comigo. Fui expulsa de um servidor que eu gostava muito. Entendi. Mas é normal mesmo kkkkk. Poxa. Mas o que que tem? São as regras kkkkk. Não tem muito o que geral fazer. Você gosta de quebrar as regras às vezes? Nossa, mas ela tá mandando um papo também pra o gráfico aqui, né? É, né cara? Você gosta de quebrar as regras às vezes? Fizer mal sim. Quem nunca quebrou alguma regra? Mari. Desculpa a aula. Minha internet tinha caído. E só voltou hoje no fim do dia. Entendi. Agora tu numa festa. Oi, tudo bem? Cara, tava ruim essa festa, hein mano? Apesar dele ter me chamado perguntando se queria jogar a verdade ou desafio, o que parece a atitude de um desesperado, eu até tava achando esse cara normal. Porém, ao saber que eu tinha 15 anos, ele ter voltado a me chamar foi estranho. Então eu comecei a fazer de tudo pra tirar o máximo desse cara. Tu melhor hoje. E você? Tinha passado mal. Tô bem. Tô me divertindo muito agora. Eu tava cansado. Esse cara tá em festa, ele tá se divertindo. Tadinha só. Tá faz... E não sai do discórdia, né? É verdade. Dendo que... É verdade. A sono bisque é muito bom, né? Demais. Eu leio o mangá e o anime tá lindo. Queria ler, mas... O mangá me dá sono. Quer ler comigo em caos? Às vezes resolve. Oi? Eu sou de mangá, anime aí. Sou assuntão. Tenta você pegar o costume. Podemos ler alguma hora. Ótimo. Só marcar no horário. Tô tentando achar alguém pra web namorar nesses servidores. Mas só tem criança. Posso ebamigar por encontro? Fora isso não garanto nada. Normal. KKK. Vou começar a postar uma foto bonitinha que tirei. O problema é que acho que só vai vir mais criança. KKK. KKKKK. Pra achar gente legal. É melhor ir interagir em cal. Tu já pega a vib melhor da pessoa. Sempre tem server com cal pública. Se quiser eu vou com você. Bom, até agora nada muito fora do normal. Até que, sabendo que eu tenho 15 anos, ele fala o seguinte. Essas fotos bonitinhas. Como faço pra ver? Achei que queria ser só eb amigo. Posso querer pegar as amigas não? Eita. Vou te mostrar uma só em tal. Ok. Tenho vergonha de mandar que mostre mais. Antes que alguém aqui nos comentários enche o saco dizendo que eu tava mandando foto porque teoricamente eu com 15 anos tava afim. P*** assim mano. Ele era o adulto. Era pra ele saber que tava errado. Mas... Exatamente, exatamente. É pra ele... Quando ele falou assim 15 e você? Era pra ele mandar tchau. Exatamente. O meninão aqui respondeu o seguinte. Parece ser uma bela gostosa. Se eu mandar uma minha sua coragem aumenta. Depende. Eu queria conseguir uma foto que fosse do rosto dele pra caso ele fizesse merda depois. Só que não podia ser tão suspeito em pedir só uma foto do rosto. Então eu entrei no joguinho dele. Tenho medo de você falar pra alguma staff. Basicamente o que ele falou com... Entrar no joguinho dele foi... É... Pedir uma foto na rola dele. Eu tenho 15. KKKK. Fica tranquila. Eu gosto de caras mais velhos. Servidor de um iminamoro só tem criança. 15 anos já virou princesa. Já até debutou. Tu me guardando ok. Só um semi-inocente. Meu Deus do céu. Esse cara parece como se aquelas lagartixa do Mib e o Patrick Estrela tivessem tido um filho. E agora eu vou dar uma passada na conversa porque ele ficou por uns 15 minutos mandando foto e eu tô com preguiça de censurar tudo. Então eu só vou passar direto pra parte que importa. Daqui 5 minutinhos posso cal. Ok. Eu confio que você não vai me denunciar pra staff. Eu tenho 14. Vixe. Daqui a pouco fala que tem 13. Não. KKKKKK. Eu juro que tenho 14. Se quiser parar tudo bem. Só não me denuncia. Aqui eu testei pra ver se ainda existia algum semblante de noção na cabeça desse absoluto homem louco. Mas ele respondeu o seguinte. Vou te denunciar pro meu pau. Nossa senhora. Meu Deus. Conduta pervertida imprópria. Você é MT safadinho. Aí ele vai te corrigir. E você não. Falando nisso tem mais fotinhas aí? Tenho. Mas posso ir cal agora. Vai ter que ficar em silêncio na cal. Porque não tô com fone. Aff. Quando vê cê pode pegar o fone. E se eu sair do banheiro e voltar pra pegar o fone vai ser estranho. Se eu sair do banheiro. O cara tá no banheiro. Do do banheiro. Meu Deus. Eu ando rápido. Mas vai custar uma fotinha. E se eu falar baixinho? Noob. 3 a 5 minutos e já tamo no chicão. Vou esperar então. Já volto enquanto isso. Vou me arrumar. Demorem demais. Vamo? Arroba Amari. Oi. Beleza. Cara, por que que tu tá dando em cima de uma mina de 14 anos? Exatamente. Exa... Exatamente? Exatamente o que, irmão? Explica aí. Explica de 14 anos. Sim, uma adolescente de 14 anos que não tem capacidade de responder pelos próprios atos e tu é um cavalo de 23 anos nas costas. Então por que que tu tava dando corda pra isso? É um fake. Não, mas... A desculpa do cara, velho. Olha a desculpa no cara. A gente só dá atenção pros fakes? Eu não entendi. Por que que é um fake, velho? Mas não importa. Tu não tinha... Não, é igual, tipo... É igual, tipo assim, imagina que tu mata alguém, aí tu vai ser preso, aí a polícia pergunta, por que que tu matou aquela pessoa? Porque eu ia ser preso. Pra o menor sentido, cara. Tinha como saber que era fake? Ah, não importa. O que que tu tá falando, cara? Não dá pra entender nada. Tu não entendeu, tipo, cortou o áudio ou não entendeu a lógica? Não, eu não entendi o áudio e muito menos a lógica. Tipo, mas tá claro o áudio? Não, agora tá, mas se explica aí. Tá, moleque. O cara é preocupado com o áudio. Meu Deus. Não importa o áudio. Em menos de 100 mensagens, tu tava mandando foto tua pra uma mina menor de idade. Tu faz isso com todo mundo? Isso tá errado, não tá? Tá. Cara, uma menina de 14 anos é. Um cara que tá fingindo ser uma menina de 14 anos é óbvio que não é. Ah, claro. Tu se fingiu de pedra. Tu deu em cima de uma menina de 14 anos. 14 anos tendo a certeza de que era fake. Mandando foto tua e os c****. Tu sabia desde o início, então? É isso. Desde o início não, mas era óbvio. Logo depois. Se era tão óbvio, por que que tu ficou mandando foto, então? Toda menina de 14 anos que parece ser fake, tu vai lá e manda foto tua? Engraçado, peraí. Tu acha que é engraçado, cara? Eu acho engraçado. Porque ficou um monte de gente trouxa fingindo que é criança. É, mas eu acho que tem muita gente trouxa, velha, dando em cima de criança. Tem também, ué. Não, tem também. Ó o cara, mano. Tem, mas então por que tu tava fazendo isso? Por que não era uma criança de verdade? Não, mas como é que tu sabia, cara? Tá, dá um socão nesse cara, mano. Mas eu acho que o personagem aqui não merece. Boa. Ou merece, né? Sabendo que é alguém se passando por criança. Eu acho que tu só tá inventando essa historinha pra não sair como peda***. Como eu comporto como uma criança, velho? Ah, pois é. Desculpa. Pelo visto, tu entende bastante do comportamento de criança. Mas e aí, cara? Se fosse uma criança de verdade, estaria de boa mandar foto pra ela? Não era uma criança, velho. Tá, mas e se fosse, cara? E se tu tivesse mandado uma foto tua pra uma criança de 14 anos? Se fosse, eu não teria mandado. Será que não, cara? Porque tu parecia estar bem afim agora há pouco. Sim. Mas eu acho que teria mandado sim, cara. Aí tu vai ficar com... Como é que fala? Tipo... É só palavra contra mim. Não, cara. Eu tenho as provas aqui. Não é palavra nenhuma, não. Não, mas tem isso aí. E é tipo, eu mandei pra você. É, aham. Eu tenho as provas aqui. Eu tenho tudo aqui. E o teu argumento é... Ah, eu sabia que era fake. Por isso que eu mandei foto minha. É esse? Esse é o teu argumento. Sim. Você quer que eu fale o quê? Eu quero que tu... Eu tô te dando uma chance de se justificar aqui da merda que tu fez, mano. Porque esse papinho de... Eu sabia que era um fake. Que era um cara mais velho. Isso não vai colar, irmão. Não é possível. Ninguém manda foto pra alguém que obviamente é fake, como tu tá dizendo. É, eu tô dando assim de 15 anos. Olha a sua voz, cara. Olha a tua voz, cara. Fica fumando 50 derby por dia e dando em cima de bebê na internet. Esquisito. Bom, como vocês puderam ver, o meninão aí arregou. Mas eu fiz a mesma coisa com ele e eu consegui o IP. Então eu anexei todas as provas lá e tudo que tinha. E o vídeo foi esse. Eu peço, por favor, se vocês gostaram desse vídeo, se inscreve no canal. Gostei pra caralho, hein? Dá uma seguida nas minhas redes sociais e lá no site roxo. Por favorzinho, esse vídeo aqui já tô vendo que vai tomar tudo quanto é tipo de punição. Mas é isso. Valeu e até o próximo. Muito foda, hein, mano?